Fala comigo, Alcara! Oi, meu filho! Tiagão, estamos de volta aqui, direto do Onésio Brasileiro Alvarenga, com o Ralf, mais um personagem, um dos principais personagens do Vila nessa campanha, nesse jogo de hoje. Ralf, durante a coletiva, o Luzinho estava sendo citado muito sobre ele ser um treinador muito agitado. A gente vê isso na beira do gramado, ele não para um segundo. E você, lá dentro do gramado, como capitão, acaba sendo um representante, a voz dele, lá dentro. Como que é para você isso? Se olhar, ter um treinador agitado, sempre correndo de um lado para o outro, incentiva mais os jogadores isso? Cara, primeiramente, boa noite. Cara, eu acho que desde quando eu estou aqui, ele é um dos primeiros que eu vejo que é agitado quanto nós ali, que é um cara que cobra, que vibra, que não para o tempo todo. Então, a gente precisa de um treinador que rema junto, que cobra junto, corre junto com a gente. E a gente sabe que as coisas estão dando certo, estão no caminho certo também. Ele vem fazendo um belo trabalho, além de ser um cara autêntico ali fora, também cobra muito. Então, a gente sabe que isso aí vem dando certo, junto com nós ali dentro de campo também, fazendo o nosso melhor. Mas ele é um cara que cobra muito também. O quanto essas vitórias, como foi a de hoje, que o pessoal fala que é com a cara do Vila Nova, o quanto isso motiva vocês para as próximas partidas, para conseguir o objetivo principal, que é o acesso para a Série A? Cara, é igual eu falei. O CRB não condiz da forma que eles estão na tabela, porque é um time muito qualificado, tem um bom treinador, bons jogadores. Mas a gente, diante do nosso torcedor, a gente tinha que fazer esse dever, essa obrigação hoje, até porque a gente veio de um concorrente direto, a gente teve um resultado adverso. E hoje, diante do nosso torcedor, a gente precisava dessa vitória, dar uma resposta o quanto antes, até porque agora a gente vai ter 10 dias para trabalhar, recuperar quem tem que recuperar. Mas é como você falou, vitória com a cara do Vila Nova, então a gente espera cada vez, mesmo no sufoco, a gente ganhando de meia a zero para a gente a goleada. O quanto esse tempo de 10 dias que vocês vão ter até o próximo jogo pode influenciar de forma positiva para a próxima partida e para os jogos também fora de casa do Vila nessa Série B? Cara, da forma positiva é que os jogadores que estão com lesão, como hoje foi o caso do Toddinho, que não pôde nos ajudar, o próprio Naninho está voltando de lesão, o próprio Eric Davis também está voltando de lesão. Então, assim, é recuperar esses aí que estão voltando de lesão e a gente também, para dar um descanso também, a gente precisa também, a maratona é muito puxada, a gente sabe que Série B é viagem, então concentração fica muito cansativo. E, assim, eu creio que vai nos ajudar muito esses 10 dias, essa pausa aí vai ser positiva para nós. Falar em descanso, deixar você ir descansar, parabéns pela vitória. Ralf, obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Bom retorno para casa, bom descanso, bom próximo jogo também. Valeu, obrigado para vocês também, boa noite, bom descanso, com Deus. E aí, Tiagão, Ralf falando aqui na saída do Onésio Brasileiro Alvarenga, com exclusividade aqui no canal das Férias.